Música Olá, pedindo licença para entrar na sua casa em Nova Friburgo Região, está entrando no ar mais um programa em ação, A Voz do Povo na TV. No programa de hoje, vamos visitar Duas Pedras Auto Center, vamos até a ponte do Friburguense, na rua Jardel Watts, vamos até o bairro Tingli, tudo isso, muito mais a partir desse momento, no programa em ação, A Voz do Povo na TV. Música Quer cuidar bem do seu veículo? Então venha para Duas Pedras Auto Center. Aqui você vai encontrar os melhores produtos e serviços. Suspensão, freios, troca de óleo, alinhamento 3D, balanceamento de pneus, escapamento, higienização de ar-condicionado e mecânica em geral. Duas Pedras Auto Center. Rua Benjamin Costan, 145 Duas Pedras, atrás da Frivel. Telefone 99810 4778. Duas Pedras Auto Center. Confeccionista que se preocupa com qualidade, só negocia com a comercial têxtil. Trabalhamos com aviamentos, rendas, bordados lingerie e guipir, além de acessórios para a sua confecção. Funcionamos das 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefones 2528 0441 2523 2347. Ou WhatsApp 988134956. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução em segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se, saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Olá amigos, estamos nas novas instalações do Luciano Empréstimo. Agora em novo endereço e também com a novidade para você. É compra e venda de carros e motos. Vamos ouvir lá o Luciano. Isso aí, Cezinha. Estamos aqui agora em novo endereço, na rua Augusto Pinelli, número 157, aqui bem próximo à maternidade, quase em frente a onde era a LBA, né? Atendendo agora numa loja mais fácil para poder fazer um melhor atendimento a nossos amigos e nossos clientes. Então, convidar as pessoas para vir conhecer o nosso trabalho, né? De consignado, na qual a gente já está há 17 anos no mercado. E agora também com compra e venda de veículos. Beleza, fala agora novamente em telefone e endereço. Telefone 2519 0841 2519 0841 E o endereço é Rua Augusto Spinelli, número 157, aqui na rua da Câmara Municipal. Venha nos conhecer. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos em geral, é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria 2533 1070. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consigne e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750 ao lado do Posto Raça. Telefones 2580 3726, 97404 6750. Serjão Automóveis. JJ Imóveis. Sempre com mais um imóvel excelente para você. Seja locação ou negociação, você sabe onde encontrar. Na JJ Imóveis, nossos preços são do jeito que cabem no seu bolso. Venha já para JJ você também. Vendemos casas e apartamentos novos no programa Minha Casa Minha Vida. Estamos localizados na Rua Prefeito Gustavo Lira, número 9, Olaria. Telefone 2522 6435. A realização do seu sonho está na JJ Imóveis. Itamar Júnior, a maior variedade em imóveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de imóveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241 Itamar Júnior. Iniciando o programa, vamos até a Duas Pedras Auto Center, um novo parceiro do programa Em Ação à Voz do Povo na TV. Acompanhe a matéria. Bem, amigo, nós estamos agora no nosso novo cliente, que é o Auto Center Duas Pedras, ou Duas Pedras Auto Center. Ao meu lado, o Juan, que é um cliente aqui dessa magnífica empresa. Como ele é usuário dos serviços na empresa, ninguém é melhor do que o Juan para falar sobre Duas Pedras Auto Center. Juan, o que você diz aí desse trabalho feito aqui na Duas Pedras Auto Center? Olha, eu posso indicar com propriedade, porque todos os meus carros eu tenho feito manutenção aqui, desde que ele abriu eu tenho feito manutenção aqui, e todos os meus problemas são resolvidos e sempre com preço justo. Entendeu? E o serviço garantido? Garantido, garantido. É fazer uma vez para não voltar mais. Você indicaria, você é um jovem bem sucedido, você indicaria essa empresa para seus amigos? Sim, com certeza. Não só indicaria, como já indico. Entendeu? Eu sempre trago amigos para cá, quando tem problemas, para resolver nos carros e tudo ok, tudo dentro dos conformes. E aqui, que serviço é prestado? Aqui eu já fiz embreagem, já fiz motor de carro, regulagem de injeção eletrônica, limpeza de bico, alinhamento, balançamento, eu fiz todo esse tipo de serviço aqui. Mecânica em geral? Duas Pedras Auto Center? Sim, mecânica em geral, Duas Pedras Auto Center. Estar falando diretamente para os seus amigos, faça um convite para que eles venham conhecer Duas Pedras Auto Center. Amigos, venham conhecer a Duas Pedras Auto Center porque o pessoal daqui trabalha com preço justo e com bom atendimento. Bem, gente, vamos agora ouvir um dos mecânicos aqui do Duas Pedras Auto Center e vai falar com propriedade tudo o que essa magnífica empresa faz para o seu automóvel. Felipe, fala Felipe para a gente aí. Qual o serviço que é prestado aqui na Duas Pedras Auto Center? Aqui em Duas Pedras Auto Center a gente trabalha com alinhamento, balanceamento, freio, escapamento, suspensão, embreagem, tudo o que você precisar para o seu veículo. Entendeu? Troca de óleo, filtro, limpeza de ar-condicionado, limpeza de freio, limpeza do arrefecimento d'água. Todo tipo de serviço a gente faz aqui, tudo o que você precisar aqui. Nós tivemos aqui um depoimento do Juan. Ele deu nota 10 e assinou embaixo. Então é isso mesmo o serviço de nota 10? Com certeza, é isso mesmo. Preço bom? Preço bom e qualidade é aqui. Só vim para você conferir mesmo. Fala para a gente o endereço. Aqui a gente se localiza em Duas Pedras, atrás do estacionamento, rua Benjamin Costan, número 145. Vamos fazer o seguinte então, agora você vai fazer um convite para todo mundo que tem um carro e está com um problema. Convide para que eles venham conhecer Duas Pedras Auto Center. Aqui fica todo mundo convidado para vir aqui. A gente pega seu carro, levanta, a gente faz um a geral na suspensão, a gente vê um orçamento para vocês, não cobre o orçamento. Inclusive a gente está com o alinhamento 3D também, o alinhamento está saindo a 40 reais e depois de 5 mil a gente dá uma revisão para os clientes da gente. Alinhamento 3D. Apenas 40 reais e depois de 5 mil, caiu meio rodado, a gente dá uma revisão do alinhamento ainda. Você só encontra aqui na Duas Pedras Auto Center. Só para fixar bem o endereço, rua Benjamin Constante, 245. Ao lado do Memorial SAF. Isso, ao lado do Memorial SAF e atrás do estacionamento da Frivel. Isso aí gente, não perca tempo, traga seu carro para cá, Duas Pedras Auto Center. Bem gente, continuamos aqui no Duas Pedras Auto Center. Ao meu lado agora, o Moacir, que é o proprietário da empresa e que vai poder estar falando com propriedade todos os serviços que essa empresa oferece para o seu automóvel. E a partir daí então, você com certeza vai querer conhecer e tenho certeza que vai aprovar, já foi falado anteriormente, com clientes, com funcionários, o serviço garantido nota 10. Moacir, é um prazer ter você aqui no nosso programa falando sobre a tua empresa. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores tudo o que Duas Pedras Auto Center oferece para seus clientes e amigos. Aqui da Duas Pedras Auto Center, alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo, escapamento, suspensão, freio, injeção eletrônica, motor, mecânica em geral, né, Duas Pedras Auto Center. Na tarde da Frivel, lá do Memorial, na rua Benjamin Costan, número 145, em Duas Pedras. O atendimento é excelente. Estamos tentando o melhor possível. Preço, qualidade, tá? E o cliente seja um amigo, seja bem-vindo. É o que nós estamos procurando desse atendimento de qualidade. O cliente vir para virar cliente e voltar sempre, não é verdade? Conhecer, né? Conhecer o trabalho que a gente está fazendo o melhor possível com o Felipe, com o Cotonete, né, e o outro aí também, com o rapazinho que está com a gente aqui. E a gente conversando aqui, chegamos aqui hoje, o Duas Pedras Auto Center, cheio de carros, e os clientes falando maravilha aqui do atendimento, do trabalho que é prestado. Você teve, inclusive, que falou que tem vários carros. E só traz aqui agora, porque veio, gostou e ficou, e vai trazer mais clientes para cá. Bacana você ter um depoimento desses, um cliente, né? Graças a Deus. Estamos com fé em Deus, fazendo um trabalho muito importante e vamos continuar assim. Cada vez melhor para poder atender, né, bem a população, os clientes ser amigos, né, voltar sempre. Isso é muito importante. A gente quando fala mecânica em geral, para quem não entende muito bem, o que você identifica isso? Que tipo de serviço você quer testar? Qualquer coisa que venha da mecânica, da parte do carro, a gente faz. Então a gente faz, a gente além de ter um alinhamento, balanceamento, a troca de pneu, troca de óleo, enfim, em geral, tudo. O carro está com problema no motor, também mexe? Mexe, faz mecânica em geral também. Cabeçote, mecânica em geral, faz tudo. Nós temos o Felipe aí, um profissional excelente. Primeira qualidade, ele trabalhou na de Sá há muitos anos e todo mundo conhece. Quem conhece ele, sabe que ele é um profissional de mão cheia. Graças a Deus. Agora, vocês falavam aí com a gente em off, né, alinhamento, balanceamento em 3D. O que significa, é a última geração, 3D? Sim, é a última geração. Graças a Deus, um troço, uma coisa que a gente está fazendo e o pessoal está gostando. Que é bem feito, é um trabalho. Faz cambagem também, se precisar. Mas a gente, primeiro a gente bota, levanta, bota numa carta, faz uma revisão geral para ver o que precisa ser feito. Está sendo muito importante. No Moacir, nós estamos falando para Nova Friburgo e mais 30 cidades do nosso estado e além de Paraíba, em Minas Gerais. O nosso programa é líder de audiência. A pessoa está assistindo e quer conhecer Duas Pérolas do Centro. O endereço já falou que é na rua Vejamim Constante, ao lado do Memorial SAF. O telefone qual é? O telefone é 998-10-4778. É 998-10-4778. Agora, horários e dias de atendimento? É de 8 às 6, de segunda a sábado. A sábado é de 8 à meio-dia. Então, de segunda a sexta, de 8 às 18 e no sábado, de 8 à meio-dia. É isso? Agora, repete para fixar bem o telefone de contato. 998-10-4778. O Moacir, a pessoa quer encontrar Duas Pedras do Auto Center pela rede social. Como é que faz? É 2pedras2pedrasautocentrgmail.com Então, olha só, gente. É 2, algarismo, pedras, arroba, autocentr, 2pedrasautocentr, arroba, gmail.com O telefone, só para fechar com chave de ouro. É 998-10-4743. Agora, faça o convite para que as pessoas venham conhecer Duas Pedras do Auto Center. É o povo de Nova Friburgo, né? Passar aqui, dar uma olhadinha, conhecer o trabalho, a mecânica, tudo em geral, né? Para ficar satisfeito com o trabalho, né? E nós já ficamos encantados com o que vimos aqui. Então, você quer chegar até Duas Pedras do Centro? Duas Pedras Auto Center, próximo a SAF, atrás da Frivel. Frivel em Duas Pedras, não tem erro. Duas Pedras Auto Center. Vem pra cá. Tá aí, gente. Mais um parceiro do nosso programa. A gente deseja boas-vindas a Duas Pedras Auto Center ao programa, em ação, a Voz do Povo na TV. Dando sequência ao programa, vamos até a Ponte do Friburguense, um trabalho lá feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que agradou em cheio aos nossos telespectadores. Veja a matéria. Bem, amigo, nós estamos aqui na Alameda Barão de Nova Friburgo, aqui em Olaria. E o que acontece é o seguinte. Aqui, próximo à Ponte do Friburguense, era um local onde praticamente todos os dias aconteciam acidentes, e alguns até com alguma gravidade. E o programa esteve aqui várias vezes, atendendo pedidos de motoristas, atendendo pedidos de pedestres, para que fosse colocado um sinal aqui no local. E passou-se algum tempo após os programas, e atendendo aos anseios da sociedade, da população, a Secretaria de Mobilidade Urbana veio e colocou o sinal agradando em cheio a motoristas e também aos pedestres. Ao meu lado, o nosso amigo Joselito, que também é motorista. Você chegou a ver algum acidente aqui, Joselito? Realmente, esse sinal aqui deu uma melhorada legal, porque eu já passei várias vezes aqui, já presenciei vários acidentes, e eu que uso bastante esse cruzamento aqui. Então, com a colocação desse sinal aqui, deu uma melhorada, melhorou muito, porque logo à frente tem um cruzamento. Então, a gente que está parado aqui para atravessar a ponte, no sentido Friburguense ali, a gente não dava para ver direito quem estava vindo aqui, porque fica uma fila de carro aqui na lateral, então a gente não enxergava muito bem. A gente tinha que ficar ali, mais ou menos, dois ou três minutos, parado, esperando, para que não viesse carro, para a gente enfiar na cara na pista, para a gente poder atravessar. Então, graças a Deus que conseguiram colocar esse sinal aqui, que ajudou muito, não só a nós motoristas, mas os pedestres também, e fiquei muito feliz pela colocação desse sinal aqui nessa avenida aqui, Sérgio. Verdade. E eu me lembro, eu me lembro que a reclamação de quem vinha de lá, de Olaria para cá, para fazer esse cruzamento, a reclamação era que eles dali não tinham visão nenhuma para cá, antes de colocar o sinal. Aí a gente percebe agora que estão a faixa amarela aqui, proibindo estacionar, e lógico, nem Deus agradou a todo mundo. E nós, algumas pessoas reclamando que tirou umas três ou quatro vagas de estacionamento, mas eu acho que, em nome da segurança, em nome de salvar vidas, de evitar acidente, acho que vale qualquer sacrifício, não é? É verdade, Sérgio. Às vezes é melhor a gente perder três, quatro vagas de carro, que não dá para estacionar, do que você parar esses quatro carros aqui e você não ter a visibilidade de quem está vindo na avenida, e você acabar se envolvendo num acidente. Então, foi muito bem colocado esse sinal aqui. Se depender de mim, foram nota 10. Eu gostaria até de agradecer a quem colocou esse sinal aqui, que eu creio que foi a Esmumo. Então, fico muito feliz por ter colocado esse sinal aqui, que melhorou muito para a gente que faz o cruzamento e para os pedestres também, que a nossa visibilidade melhorou muito depois desse sinal, que eu já observei isso já. Verdade. E a gente aproveita, né, Joselito, a gente, o programa, vem sistematicamente fazendo campanhas contra a violência, do trânsito, e essa atenção das autoridades, aqui do nosso amigo Marques, do nosso amigo Armando, é fundamental. Aqui, por exemplo, dificilmente, dificilmente vai acontecer um acidente, a não ser que haja uma irresponsabilidade de algum motorista, porque está muito bem sinalizado, o sinal está ali, as pessoas agora podem fazer sua travessia com toda segurança. Agora, nós vamos só pedir, mais uma vez, ao Marques, ao Armando, na Avenida da Morte, Avenida Governador, Roberto Silveira. Nós já apontamos aqui em outros programas vários pontos nevrálgicos onde acontecem acidentes gravíssimos. Inclusive, no último, nós houve... Foi uma tragédia, né? Nós estávamos passando no local, até que documentamos as cenas lamentáveis, né? Mas ali, naquela curva da ferradura, não sei se ferro velho, seria de fundamental importância que tivesse ali ou uma lombada ou um sinal com câmera, como eles vão colocar em vários pontos da cidade. Eu vou reforçar esse apelo, né, José Lito? Para que, quanto mais segurança tiver no trânsito, menos acidentes e menos vítimas teremos, não é verdade? É, Cezinha, isso aí é uma verdade. Mas, veja bem, não adianta também a gente vir aqui e pedir para colocar o sinal, colocar, não sou assim, quebra-molas, algo que venha a diminuir um pouco da velocidade. Mas, cabe a gente, o motorista também, ter a sensibilidade que ali não adianta a gente andar ali em alta velocidade, porque é um lugar perigoso. Então, cabe a a a a sinalização ir lá e rever para ver se cabe um sinal, porque também um sinal a gente já tem. Eu creio que ali funciona mais um radar que é para diminuir bem a velocidade. Mas, veja bem, se eles colocarem um sinal ali, mas na madrugada que eu vejo muita molecada andando na madrugada na alta velocidade, também não vai adiantar. Então, cabe a gente motorista ter o bom senso e saber da nossa responsabilidade. É verdade. Eu vou aqui dar uma dica. Nós tivemos aqui na Juros Arcos a colocação de aquelas passarelas levadas de pedestres. que todo mundo é obrigado a reduzir para passar ali. É um quebra-molas que é necessário, não atrapalha muito o trânsito e a velocidade é diminuída drasticamente. Mas, como aqui o que nos traz é o sinal que foi colocado aqui e que vai realmente acabar com o problema, salvo alguns irresponsáveis, se acontecer, o nosso agradecimento em nome da comunidade, da sociedade friburguense ao ASMOMO, na Secretaria de Mobilidade Urbana, ao Mark, que é o secretário e também ao Armando, que é o subsecretário. Dando sequência ao programa, vamos bater um papo com o Tiago falando sobre o evento da Igreja Lagoinha de Teresópolis, que vai acontecer neste sábado aqui no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Acompanhe a matéria. E aí Música Bem, amigos, ao meu lado o Tiago, que vai falar sobre mais um evento da Igreja Lagoinha de Teresópolis, que vai acontecer aqui no Teatro Nova Friburgo. Tiago, fala pra gente aí quando vai ser esse evento, e já aproveita e faça o convite aí. Olá, povo friburguense. Tá todo mundo me perguntando, mas esse evento que a Lagoinha vai fazer, o que que é? Ah, é um culto, é uma reunião, é um encontro, o que que é? Bom, vai ser uma festa, literalmente falando, aqui em Friburgo, que a gente vai fazer aqui no Teatro Municipal, é o Lagoinha Experience Fest. A gente vai estar contando com a presença do nosso louvor de Niterói, que é o Lagoinha Horship, que tá lançando um EP, agora tá bem bacana, tá nas plataformas digitais, no Spotify, tá no Deezer também, né? E eles estão vindo pra cá, pra Friburgo, Friburgo é o aniversário da cidade, então o Lagoinha de Teresópolis quer dar esse presente pra Friburgo, o Pastor Alexandre Mineiro também vai estar com a gente, então vai ser assim, algo muito especial. Sábado agora, às 18h30, aqui no Teatro Municipal, a entrada é um quilo de alimento não perecível, que a gente tá pedindo, a gente tá dando oportunidade pra você tá abençoando, ajudando alguém, né? Só você chegar um pouco mais cedo, retirar o seu ingresso aqui na portaria, a bilheteria vai estar aberta duas horas antes, pelo menos. E aquilo, o Teatro Municipal comporta só 560 pessoas, né? E a gente tem que respeitar, até mesmo por questão de segurança, então provavelmente nós faremos duas sessões, uma 6h30 e outra 8h30. Então se você chegar aqui e tiver lotado, não tem problema, 8h30 a gente vai ter uma outra sessão. Beleza, agora a pessoa está nos assistindo e se interessou pelo encontro. Aí, tem como localizar a rede social, o telefone, como faz? Sim, a gente criou no Facebook um evento, né? É só você colocar lá no Facebook Lagoinha Experience, que você vai conseguir achar. Também tá lá no GC Friburgo, no Facebook também. Também está na página do Gospel Fest, então é bem fácil pra localizar. ou qualquer coisa, pode estar entrando em contato comigo também. Meu telefone é 99932 9583, pra mais informações. Bom, como a gente, o tempo é bastante curto, né? Nós vamos, o programa vai por na sexta, sexta e sábado. Então eu gostaria que você falasse novamente, dia, horário, e como encontrar através das redes sociais a Igreja Lagoinha. Isso, então nesse sábado agora, dia 18 de 5, a partir das 18h30min, a bilheteria vai estar aberta 2h antes pra você passar, pegar, trocar o seu alimento pelo ingresso, né? Então é entrada gratuita e outra sessão também, 8h30 da noite, né? E nas redes sociais você pode estar achando através do Instagram, Thiago Silva Friburgo, também tem informações. E também no Facebook você pode colocar lá Lagoinha Experience, que também vai aparecer a respeito do evento com todas as informações. Beleza, então só, finalizando aqui, chave de ouro, o ingresso é 1kg de alimento. Isso, 1kg de alimento não perecível, você pode trocar aqui na hora, na bilheteria do próprio Teatro Municipal. Beleza, então sábado agora, a partir de que horas? 16, 18h30min. Ok, você é o nosso convidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vocês estão convidados, sábado, a partir das 18h, no Teatro Municipal, o evento da Igreja Lagoinha de Teresópolis. Vamos pelo dia no intervalo, voltamos já já. Quer cuidar bem do seu veículo? Então venha para Duas Pedras Auto Center. Aqui você vai encontrar os melhores produtos e serviços. Suspensão, freios, troca de óleo, alinhamento 3D, balanceamento de pneus, escapamento, higienização de ar-condicionado e mecânica em geral. Duas Pedras Auto Center. Rua Benjamin Costan, 145 Duas Pedras, atrás da Frivel. Telefone 99810 4778. Duas Pedras Auto Center. Confeccionista que se preocupa com qualidade, só negocia com a comercial Têxtil. Trabalhamos com aviamentos, rendas, bordados lingerie e guipir, além de acessórios para sua confecção. Funcionamos das 8h às 18h, de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefones 2528 0441 2523 2347. Ou WhatsApp 98813 4956. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se. Saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Olá amigos, estamos nas novas instalações do Luciano Empréstimo. Agora em novo endereço e também com a novidade para você. É compra e venda de carros e motos. Vamos ouvir lá o Luciano. É isso aí, Cezinha. Estamos aqui agora em novo endereço, na rua Augusto Pinelli, número 157, aqui bem próximo à maternidade, quase em frente a onde era a LBA, atendendo agora numa loja mais de espaço, para poder fazer um melhor atendimento a nossos amigos e nossos clientes. Então, convidar as pessoas para vir conhecer o nosso trabalho, né, de consignado, na qual a gente já está há 17 anos no mercado e agora também com compra e venda de veículos. Beleza, fala agora novamente, telefone e endereço. Telefone 2519-0841, 2519-0841, e o endereço é Rua Augusto Pinelli, número 157, aqui na rua da Câmara Municipal. Vem nos conhecer. Máquinas Industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos, em geral, é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria. 2533-1070. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consigne e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750, ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. J.J. Imóveis. Sempre com mais um imóvel excelente para você. Seja locação ou negociação, você sabe onde encontrar. Na J.J. Imóveis, nossos preços são do jeito que cabe no seu bolso. Venha já para a J.J. você também. Vendemos casas e apartamentos novos no programa Minha Casa Minha Vida. Estamos localizados na Rua Prefeito Gustavo Lira, número 9, Olaria. Telefone 2522-6435. A realização do seu sonho está na J.J. Imóveis. Itamar Júnior, a maior variedade em imóveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de imóveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e em 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Vamos bater um papo agora com o secretário de obra do Jefferson Aragão falando sobre a conclusão da obra no Parque Maria Tereza e também do muro de contenção que está sendo construído ali na rua Jardel Rotes. Acompanhe a matéria. Bem amigos, estamos ainda em Olaria e agora na rua Jardel Rotes, aqui ao lado do campo do Friburguense. Aqui na rua Jardel Rotes, alguns meses atrás, uma árvore caiu para dentro do rio e levou uma parte da rua e causando transtornos aqui aos pedestres, aos motoristas. Então havia uma cobrança muito grande por parte da comunidade para que a prefeitura tomasse as providências, para que sanasse esse problema. Então nós estamos aqui hoje exatamente por isso. Ao meu lado o Jefinho, nosso secretário de obras, já estava assumido o nosso programa há algumas semanas. Nós demos as férias, né? Isso mesmo. Demos as férias, agora estamos voltando novamente a falar com o Jefinho. Jefinho, então, agora parece que há de lanchar a obra, né? Isso mesmo, né? Estou com a nossa equipe aqui da Secretaria de Obra, né? O prefeito pediu para dar atenção aqui, que agora vai começar os jogos no Friburguense, e aqui o pessoal andando, caminhando, até os carros aqui que se estacionam ao longo aqui da via estavam correndo risco ali com aquela erosão. Então nós estamos fazendo a reconstituição, uma obra simples, mas importante, né? Em breve aí nós já estamos entregando, talvez na próxima semana ou na outra semana a gente já está entregando essa obra aqui concluída, essa restauração dessa rua. Quantos dias você acha? Uns 15 dias? É, então, com esse feriado vai atrapalhar um pouquinho, né? Nós temos um feriado da aniversário da cidade, e acredito que na próxima semana, final da próxima semana que vem, a gente está terminando essa obra. Uma obra rápida, não é muito demorada. Beleza, então está aí, mais uma vez aí o Jefinho atendendo com a sua sensibilidade, né? Atendendo os anseios da comunidade aqui da Rua Jardé-Ossia. Aqui nós temos o Campo do Friburguense, temos o Clube do Friburguense, temos aqui uma choperia aqui, o restaurante que, no final do seu ano, principalmente, é muito movimentado, então essa obra aqui veio para trazer mais tranquilidade, mais seguranças, tanto para pedestres, como também para os motoristas. Inclusive, nós tivemos a informação que um não sabia que tinha esse problema, ele encostou o carro de mau jeito, quase caiu dentro do rio. Ainda bem que ficou no quase, mas agora, com essa obra, esse problema acaba. Jefinho, estivemos lá com você também, lá no Parque Maria Tereza, onde foi preciso desalojar alguns moradores, algumas famílias, durante um certo período. Uma pedra enorme que poderia rolar e causar uma tragédia sem precedentes, podendo ter até vítimas fatais. O muro acabou? Então, ali nós fizemos a contenção da rocha, que ela poderia rolar e criar alguns eventos ali e atingir as casas. E nós fizemos uma contenção para imobilizar, vamos dizer assim, a pedra. Então, essa obra terminou. Esse risco já não tem mais, não tem mais risco. Ontem teve uma reunião que eu não pude comparecer. A Defesa Civil já emitiu um laudo para desinterditar as casas, por conta dessa pedra, que tinha o risco de deslizar. Então, essa obra está finalizada. Esse risco, graças a Deus, a população ali, os moradores ali, não correm mais. Eram mais de 10 casas, né? Eram 15 casas. Antes, interditou 15 casas. Alguns saíram, uns dois ou três continuaram, mas foi obrigado a interditar as 15 casas. E os moradores, foram satisfeitos? Sim, muito satisfeitos, né? Porque vão poder retornar para as suas casas, né? E isso é muito importante, né? Porque é um transtorno muito grande, né? Você sair da sua casa, há anos morando. Então, por conta dessa pedra, que há seis, sete anos que ela vinha, tendo algumas movimentações, mas ficou crítico agora no final, nós lá observamos e fizemos um projetinho, né? Dentro da Secretaria de Óbvio, fizemos um projeto e fizemos essa contenção, né? Essa mobilização dessa pedra para que ela não corra o risco de deslizar. Mais uma missão cumprida, né? Mais uma missão cumprida. Acho que é muito importante para nós aqui do governo, né? Acho que é muito importante. Bom, Jefim, chega de boa notícia. Agora vamos pegar um pouquinho no pé do secretário. Nós tivemos, no mês de março, lá na rua Chico Mendes e algumas adjacentes ali do bairro Cordoeiro. E naquela oportunidade, inclusive a gente foi muito cobrado, continua sendo cobrado, a gente falava, você falava, que estava com problema lá na licitação do asfalto, não sei o que era, e que no mês de abril, provavelmente, no final de abril, você teria já feito o asfaltamento e dando sequência àquelas ruas lá também que estão com problema lá de buraco que você acertaria. O que aconteceu que você ainda não foi lá na rua Chico Mendes e ali no Cordoeiro para fazer acertar aquele problema? É, essa aí, infelizmente, o meu cronograma realmente não foi possível cumprir, mas está lá na nossa programação. Houve sim um problema interno nosso, burocrático, assinatura de contrato, empenho, mas o empenho já foi feito, a publicação já foi feita, antes de se acompanhar nos jornais, foi feita ontem ontem a publicação. Estamos agora na fase de assinatura do contrato com a empresa e em breve agora, mais semana que vem ou na outra, estará tudo sanado e a gente vai começar a pedir o asfalto para começar essa tarefa de tapa-buraco na região. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não vamos mais falar em prazo. Não vamos falar em prazo. mas chegou, foi feita, assinou o contrato, resolveu o problema, começou a fabricar o asfalto. Existem outras prioridades? Como que vai ser essa situação? A Chico Mendes é uma prioridade de imediato, porque ali nós fizemos o muro e ali já tinha o asfalto, e a gente já vai começar de imediato. Nós vamos fazer uma reunião, o prefeito está convocando em uma reunião, não tentar fazer um cronograma de atuações, porque a área é muito grande, a gente reconhece, são vários lugares com problemas, sérios até, com buracos até muito grandes, e eu vou sentar com o prefeito e acredito que eu vou tentar te passar essa programação de onde a gente vai atuar, nos bairros que a gente vai atuar. Mas eu vou sentar com o prefeito, porque ele que vai determinar as posições, os locais que a gente vai fazer essas intervenções. Beleza, Jeffinho, então a gente vai ficar aguardando. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, tudo que o Jeffinho falou que faria, ele realmente fez. Agora existe esses, esses desencontros, essas burocracias, principalmente burocracias, e que realmente fogem ao seu controle. Mas você pode ter certeza, na hora que aquela usina começar a funcionar com asfalto, o Cezinha vai ficar no teu pé, porque o pessoal do Cordeiro está no meu pé. E nós temos, não só na rua Chico, mas temos ali o vizinho que também está precisando lá de uma olhada com mais carinho. É, naquele dia mesmo que nós estivemos lá no Chico Mendes, nós estivemos lá olhando, realmente a gente roda bem, mas vamos dar uma prioridade, sim, é importante, temos que fazer, é obrigação nossa fazer. E quando eu falo, é parte burocrática que envolve recurso, transferência, transferência de recurso, remanejamento, publicação, porque tudo é da lei, a gente não pode fazer fora da lei. Então, aí, às vezes, fica um pouco complicado, agarra um pouquinho esses trâmites, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Jefim, mais uma vez, a gente tirou o Jefim lá da prefeitura, o Jefim vai trazer essas informações para a gente, e o programa independente trabalha exatamente como a gente trabalha. Quando você tem que mostrar os problemas, você vai e mostra os problemas. E quando tem que mostrar as soluções, ou o que está sendo feito na cidade, a gente também vem e mostra. Não precisa o secretário ligar para mim, nem ninguém, que a gente procura, porque a gente está vendo as coisas acontecerem. E por isso, Jefim, deve ser o secretário que mais participa do programa, porque é a secretaria mais solicitada, é a que mais aparece. Então, Jefim, mais uma vez, obrigado pela sua participação, e parabéns para a rapaziada aí, por acabar lá no Maria Tereza, então pegaram o Firme aqui, vamos pegar o Rojardel Robson rapidinho. Isso mesmo. Então, César, é um prazer, você me ligou, eu tenho 10 minutos atrás, você me ligou, eu tenho um prazer de te atender, porque é isso que você falou, eu não te ligo, quando tem coisa ruim, você me chama, a gente tenta esclarecer na melhor maneira possível, e eu acho isso muito importante, para os seus, que acompanham a TV, os espectadores. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, e tomo aí a disposição, para melhor servi-los. Ok. O programa independente trabalha assim, fala dos problemas, mas também fala das soluções. Música Bem, a comunidade agradece aí, o carinho, e a sensibilidade do secretário Jefferson, atendendo aí, os pleitos da nossa comunidade. Dando sequência ao programa, vamos até o bairro Tingli, ouvir os seus moradores, falando dos seus problemas. Acompanhe a matéria. Música Bem, amigo, nós agora estamos no bairro Tingli, e nós fomos convidados aqui, por alguns moradores, e, que querem falar dos seus problemas, e, cobrar as soluções, das nossas autoridades. E a meu lado, a Luciléia, que vai falar aqui, representando a comunidade, uma série de problemas. Nós já chegamos aqui, nós já vimos, mato, buracos, a gente recebe informação de fotos de iluminação, problemas com ônibus, que subir até o final da rua, acho que não está indo mais. Mas quem vai explicar para a gente esses problemas é a Luciléia. Luciléia, é um prazer ter você participando do programa, em ação, A Voz do Povo na TV. As pessoas fizeram contato, vocês fizeram contato com a nossa produção, a gente sempre diz que pode demorar um pouquinho, são muitos os pedidos, mas a gente vem e deixa o pessoal se manifestar. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores quais os problemas que estão incomodando aqui os moradores do bairro. O que nos incomoda muito atualmente é a falta de capina, porque não tem capina no bairro. Em relação ao ônibus, porque existem muitas pessoas que moram no alto aqui, com crianças pequenas, senhoras de idade que vêm, o ônibus fazia ponto final até a rua em cima, não tem feito mais. Desde a época das eleições, o problema era o asfalto, foi feito o asfalto, mas depois do asfalto se passa caminhão de lixo, se passa material de construção, caminhão lotado, com material de construção, caminhão de gás, caminhão pesado, o porquê não passar o ônibus também. Então as pessoas vêm reclamando, comentam-se muito porquê o ônibus. Então às vezes está chovendo, é de muita diagem, o pessoal solta aqui embaixo, tem que estar subindo, iluminação, os postos aqui em cima, que não tem lâmpada, e são coisinhas assim, que está prejudicando muito o pessoal daqui de cima, principalmente as pessoas que moram na parte mais alta, que é onde existe o loteamento, que não tem muitos, não tem carro, depende do ônibus, crianças de colégio, com mochila pesada, então as pessoas nos perguntam isso. Então a gente está querendo saber o porquê do ônibus não estar subindo, porque não existe mais problema com a rua, e desde a época da tragédia, tem umas casas aqui, que precisavam ser demolidas, porque oferecem perigo, até agora ninguém veio aqui para mexer, tem material em túlio, que pode acontecer de cair, machucar uma criança, uma pessoa na rua passando, e o que a gente está pedindo é uma solução para isso tudo, que está bem complicado. Então vamos, capina, quanto tempo você não vê uma pessoa fazendo uma capina aqui no bairro de Inglilí? Aqui fazem muita capina na rua principal, a rua principal até ali embaixo, porque da parte para cá não tem, não tem capina, quem faz capina aqui são os próprios moradores, que vai à frente das suas casas, e capina à sua frente, inclusive tem até acontecido de dar rato na rua, porque a rua, principalmente a rua bom e a rua haste, não tem capina, eles fazem lá de vez em quando, eles vêm, a rua principal tem capina direto, da parte de baixo, agora a rua, da parte da subida do morro, não tem capina, quem capina são os próprios moradores. Bom, então só assim, sintetizando, aonde dá visibilidade, aonde tem bastante movimento, a prefeitura está atuando, agora aonde sai da visibilidade, fica mais escondidinho, eles também somem. Então tem falta de capina nas ruas adjacentes do bairro de Inglilí. Iluminação, como é que está? A iluminação aqui na nossa rua, na rua haste, ela até que não está tão ruim, ela tem um poste no centro da rua, que ele está com, não sei se é mau contato, alguma coisa, ele fica acendendo, apagando a todo momento, ele tem que estar com este problema. Agora lá em cima, na rua bom, onde a última rua do loteamento, é que está faltando uma iluminação lá em cima. Tem umas lâmpadas lá que estão queimadas, o pessoal, a gente perguntou, alguns vizinhos lá de cima, e eles nos informaram que lá em cima tem problema com iluminação, sim. Mas na verdade o pessoal não tem iluminação, mas paga nas contas, né? É verdade. Agora a questão do ânimo, você já explicou, nós temos a imagem aqui, ele parado no ponto final, o ponto final dele é lá em cima, no final da rua haste. Gostaria que você pedisse à empresa FAAL para que desse uma justificativa do porquê que o ânimo não está subindo a rua haste, já que está asfaltado. Sim, a explicação que a gente, que eu principalmente estou pedindo, representando o pessoal que me pergunta da minha rua ali, é o porquê, qual é o problema agora que impede o ônibus a subir. Porque antes era o problema do asfalto, foi feito o asfalto, só que agora continua o problema, o ônibus não sobe, prejudica as pessoas que estão lá em cima, e a gente quer saber o porquê, o que está acontecendo que a FAAL não quer liberar o ofício para que o ônibus suba, o porquê. Se o problema de ônibus está pesado, não tem porquê. Tem caminhão de lixo que passa aqui à noite, tem várias obras que são feitas aqui em cima que tem fluxo de material de construção descendo e subindo, e tem também caminhão de gás que passa direto aqui, caminhão de mudança, todos os caminhões passam aqui. Apenas a FAAL não libera para o ônibus subir. Qual é o problema? É esse aí. Então, vamos aguardar o retorno por parte da empresa FAAL. Você falava também para a gente uma situação ainda da tragédia. Nós vamos mostrar as imagens aqui com o nosso cinegrafista. Nesse local aconteceram nove óbvios, se não me engano, e parece que uma casa ali ainda não foi demolida e uma caixa d'água com perigo de cair. Na época da tragédia, aconteceu principalmente nessa área aqui, onde ele está junto aqui com a gente, aconteceram nove pessoas, nove óbitos. Então, o terreno está todo vazio, todo no mato, mas o problema do terreno já é do proprietário, não sei o que está acontecendo, que não limparam a área. E existe uma casa do lado que tem ainda entulhos do indício de que caiu a casa e não foi removido, inclusive tem um pedaço de entulho querendo cair, que pode acontecer de cair na rua e estando passando uma criança, uma pessoa, qualquer um carro, qualquer que seja, e venha causar um acidente grave. E dali a gente vai mostrar, a gente vai falar assim, é uma tragédia anunciada. Está lá pendurada uma caixa e uma coluna também quebrada, quer dizer, então, é uma tragédia anunciada. Então, Luciléia, eu gostaria que você sintetizasse, a gente percebe que o que não falta aqui no Tinguili são problemas. Que você fizesse uma cobrança, assim, de forma geral, para que nossas autoridades venham até o bairro Tinguili e socorrer os moradores. Sim, o que eu estou pedindo de momento é isso, é que as pessoas, os órgãos competentes dessas cobranças que eu estou fazendo, venham aqui no Tinguili e constatem o que está acontecendo e tragam a solução, porque não vai deixar a coisa acontecer, a tragédia acontecer, para depois vir e ficar fazendo filmagem de coisa do que aconteceu. Eu acho assim, se está vendo que está ruim, tem que ser feito, por que não fazer antes de acontecer? Então, pode vir uma chuva forte, igual hoje, por exemplo, de manhã teve uma chuvinha, mas se vier uma chuva forte à noite, alguma coisa, uma pessoa esteja passando na rua ou até mesmo mato, já está dando até problema de rato na rua, já teve alguns casos de encontrado aqui na rua escorpião também, que eu mesmo já fui lá na vigilância sanitária e levei o escorpião dentro do vidro para reclamar. Então, eu acho assim, cabe às autoridades competentes das áreas que a gente está reclamando a vir tomar a solução. Só isso que a gente está pedindo, nada mais do que isso. Ok, então vamos ficar aguardando as providências por parte da Prefeitura, Lucilé, e tão logo as providências sejam tomadas, faça contato com a nossa produção que a gente vai vir aqui e vamos mostrar os problemas resolvidos. Um programa em ação, a Voz do Povo na TV, dando em vez de voz à população do bairro Tingli. Bem, gente, mais uma vez, vamos chegando ao final do nosso programa sempre agradecendo a você, doutorado da tela. Permite-se que sejamos líderes de audiência em nossa cidade e região. E também sempre lembrando de agradecer aos nossos patrocinadores, que esse apoio de vocês no nosso programa não existiria. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Música Música Quer cuidar bem do seu veículo? Então venha para Duas Pedras Auto Center. Aqui você vai encontrar os melhores produtos e serviços. Suspensão, freios, troca de óleo, alinhamento 3D, balanceamento de pneus, escapamento, higienização de ar-condicionado e mecânica em geral. Duas Pedras Auto Center. Rua Benjamin Costan, 145 Duas Pedras, atrás da Frivel. Telefone 99810 4778. Duas Pedras Auto Center. Confeccionista que se preocupa com qualidade, só negocia com a comercial têxtil. Trabalhamos com aviamentos, rendas, bordados lingerie e guipir, além de acessórios para a sua confecção. Funcionamos das 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefones 2528 0441, 2523 2347. Ou WhatsApp 98813 4956. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se, saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme e segurança eletrônica. Olá, amigos. Estamos nas novas instalações do Luciano Empréstimo. Agora em novo endereço e também com a novidade para você. É compra e venda de carros e motos. Vamos ouvir lá o Luciano. Isso aí, Cezinha. Estamos aqui agora em novo endereço, na Rua Augusto Pinelli, número 157, aqui bem próximo à maternidade, quase em frente onde era a LBA, atendendo agora em uma loja mais fácil para poder fazer um melhor atendimento a nossos amigos e nossos clientes. Então, convidar as pessoas para vir conhecer o nosso trabalho de consignado, na qual a gente já está há 17 anos no mercado e agora também com compra e venda de veículos. Beleza, fala agora novamente telefone e endereço. Telefone 2519-0841, 2519-0841 e o endereço é Rua Augusto Pinelli, número 157, aqui na rua da Câmara Municipal. Venha nos conhecer. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos, em geral, é com a OS Máquinas. atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria 2533-1070. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consiga e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750 ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. JJ Imóveis. Sempre com mais um imóvel excelente para você. Seja locação ou negociação, você sabe onde encontrar. Na JJ Imóveis, nossos preços são do jeito que cabe no seu bolso. Venha já para a JJ você também. Vendemos casas e apartamentos novos no programa Minha Casa Minha Vida. Estamos localizados na Rua Prefeito Gustavo Lira, número 9, Olaria. Telefone 2522-6435. A realização do seu sonho está na JJ Imóveis. Itamar Júnior, a maior variedade em imóveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de imóveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-1241. Itamar Júnior. Quer cuidar bem do seu veículo? Então venha para Duas Pedras Auto Center. Aqui você vai encontrar os melhores produtos e serviços. Suspensão, freios, troca de óleo, alinhamento 3D, balanceamento de pneus, escapamento, higienização de ar-condicionado e mecânica em geral. Duas Pedras Auto Center. Rua Benjamin Costan, 145 Duas Pedras, atrás da Frivel. Telefone 99810-4778. Duas Pedras Auto Center. Confeccionista que se preocupa com qualidade só negocia com a comercial Têxtil. Trabalhamos com aviamentos, rendas, bordados, lingerie e guipir, além de acessórios para a sua confecção. Funcionamos das 8 às 18 horas de segunda a sexta. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria. Telefones 2528-0441, 2523-2347 ou WhatsApp 98813-4956.